É importante a gente diferenciar uma urgência de uma emergência. Do ponto de vista conceitual, a urgência é aquela situação que, apesar da necessidade de pronto atendimento, há tempo para o profissional se planejar. O que a gente pode citar aí como exemplo de uma urgência? Uma dor, uma pulpite, um processo infeccioso, que embora possam ser situações que colocam, às vezes, o paciente até em risco, como uma infecção odontogênica, não necessariamente é uma emergência. Quanto antes você atuar, melhor, mas você tem tempo, muitas vezes, para estudar, para se planejar, para esterilizar o material, para ligar para um colega, para pedir ajuda. Isso tudo caracteriza uma urgência. Você tem que resolver o mais rápido possível, mas você tem tempo. Por outro lado, a emergência surge, ela emerge de maneira inesperada, não obedece regras ou padrões e podem ser, sim, ameaçadoras à vida. Não há tempo para a gente rever conceito, não temos tempo para estudar, a gente tem que atuar ali de maneira imediata, não só em relação ao diagnóstico, mas também em relação à conduta, porque o nosso paciente, ele sofre ali, ou ele está em uma situação de risco de vida. É interessante que o conceito sempre leva em consideração o tempo que você tem, né? Então, essa grandeza, ela é muito importante do aluno dentista entender que os fatores biológicos são extremamente dependentes do tempo. Como é que você lida bem com o tempo? Sabendo o máximo possível de maneira imediata. O Boaz, isso me faz lembrar, inclusive, o tão famoso ABCDE do trauma, que provavelmente todo mundo conhece, e quando a gente faz avaliação de maneira sistemática, é porque a gente sabe que o paciente vai morrer antes pelo ar, pela via aérea, do que pela respiração, do que pela circulação que envolve sangramento. Então, essa ordenação, de modo que a gente atenda o paciente, que a gente entenda essa evolução em relação à importância ali, do diagnóstico e da conduta frente a cada emergência, é muito importante também.